Vamos para as nossas ocorrências. Ah, rapaz, elas seguem acontecendo. Um homem que seria integrante de uma facção criminosa foi assassinado por rivais aqui em Manaus. A gente mostra isso todo dia, né? A disputa pelo espaço, a disputa. E aí você tá vendo aqui, é o momento em que o corpo foi removido, e você tá vendo mais uma vez. Quantas vezes você que tá de olho no balanço viu uma cena como essa? Há muitas. Dei, ó, eu tô em Manaus há dois anos. Eu contei pelo menos umas 15 histórias dessa aqui, ó. Os caras executam e lá no local deixam um bilhete em cima do corpo. E aí chamou a atenção, né? Vamos entender essa história da reportagem. Vamos rodar. O crime aconteceu na Rua Internacional. Os atiradores agiram à luz do dia. Mesmo diante de vários moradores, eles não se intimidaram e cometeram o assassinato. Em seguida, deixaram um recado em um papelão colocado sobre o corpo da vítima. Na mensagem, uma alusão de que o jovem assassinado estava passando informações para um grupo criminoso do estado de São Paulo, com um braço de atuação no Amazonas. José Maurício Neres Honorato tinha 23 anos. De acordo com testemunhas, dois homens chegaram a pé e atiraram várias vezes. Segundo a polícia, a dupla de pistoleiros pertence a uma facção criminosa. O caso vai ser investigado pela Delegacia de Homicídios. Mas, por enquanto, a polícia não tem informações sobre os assassinos. Na rua onde o crime aconteceu, não existem câmeras de vigilância. Em locais de tráfico de drogas, os traficantes costumam proibir os moradores de instalarem qualquer monitoramento eletrônico.